Oi gente, hoje eu vou te ensinar aquele bolo mais que especial pra você tomar com cafezinho, com chazinho, sabe aquela coisa boa, bem receita da vovó, que a gente quando come fica bem contente e olha, só que dessa vez eu vou te ensinar com desenho zebra assim no bolo, sabe como que é? e olha, é super fácil de fazer e você vai ficar encantado, quando ele sai do forno parece assim uma pintura de tão lindo que ele é e fora isso, né, é aquele bolo super gostosão e que ele não é doce, você tá me entendendo? se você tá entendendo, então assiste o vídeo e já prepara logo tudo e faz essa belezura porque essa receita, além de fácil, né, ela é muito simples de fazer e eu tenho certeza que dessa vez você tem tudo aí na sua casa vamos aprender? eu vou bater esse bolo aqui na batedeira, eu vou colocar aqui dentro 6 gemas aqui são gemas de ovos grandes, uma xícara e meia de açúcar refinado e meia xícara de chá de manteiga sem sal mas se a sua manteiga for com sal, aí a gente não coloca a pitada de sal na receita aqui no lugar da manteiga você também pode usar margarina, mas com manteiga fica mais gostoso agora eu vou bater 5 minutinhos na velocidade máxima aí eu vou parar a batedeira, vou passar o raspador tudo em volta e vou bater mais 5 minutinhos total de 10 minutos já bateu bem, fica assim, olha, bem molinho, tá vendo? agora eu vou colocar numa vasilha já tô colocando aqui na outra vasilha aí é só a gente colocar aqui uma xícara e meia de farinha de trigo uma pitada de sal uma colher de sopa rasa de fermento em pó e aí é só a gente dar uma mexidinha aqui a gente vai misturar não precisa bater não, é só misturar mesmo fica assim uma massa pesada, né? porque a gente não vai usar líquido nessa receita o líquido da nossa receita vai ser a clara em neve que eu vou bater já já eu já misturei e agora eu já vou bater as claras em neve aqui eu tenho 6 claras que são das 6 gemas que eu usei, né? e agora eu vou bater por 5 minutinhos vou bater na velocidade máxima a clara já bateu bem agora é só a gente colocar no nosso bolo aí a gente vai colocando a clara aqui vai colocando aos poucos e vai misturando aí a cada vez que a gente vai acrescentando a clara vai ficando mais fácil de misturar aí essa massa que fica aqui no batedor é só a gente empurrar assim com a faca eu vou continuar fazendo isso até misturar toda a clara agora que eu já misturei essa primeira clara que eu coloquei vou continuar colocando mais e vou fazer isso até terminar é só você ir colocando sempre aos poucos que vai ficar uma massa bem fofinha olha como ela já tá ficando bonita, tá vendo? agora eu tô colocando o restante da clara que sobrou esse bolo, gente, é maravilhoso pra tomar com cafezinho, chazinho ele tem bem textura de bolo da vovó sabe aqueles bem de antigamente? e olha, a gente não precisa fazer mais nada olha, misturou a clara, já tá pronto agora eu vou tirar daqui duas xícaras da massa pra gente transformar em massa de chocolate você viu que massa linda? então, agora eu vou te ensinar como que a gente faz o zebrinha, né? que é o que a gente mais quer ver e aí, você já tá gostando aqui da receita? porque se você tiver, já deixa um super jóia aqui pra mim e olha, se você tá aqui me assistindo ou é a primeira vez e ainda não se inscreveu aqui no canal já se inscreve e também ativa o sininho e se vocês puderem, compartilha porque olha, esse bolo zebra é um show principalmente aí, né, que você gosta de um bolinho especial pra tomar com cafezinho, com chazinho e eu tenho certeza que os seus amigos e todo mundo que você conhece vão amar essa receita aí aqui nessa vasilha eu já vou colocar as duas xícaras da massa e vou colocar aqui um quarto de xícara de chocolate em pó 50% cacau também pode ser 32% ou então quatro colheres de sopa rasa e se você não tiver o chocolate em pó que eu tô usando aqui você coloca seis colheres de sopa rasa de achocolatado agora é só a gente misturar bem que a massa já fica super bonita prontinho, olha que massa lindona agora a gente já vai começar colocando na assadeira a gente vai começar pela massa escura eu vou usar essa assadeira aqui, redonda, né e eu vou colocar bem aqui no meio uma colher de sopa assim, bem cheia a gente já vira, ó pega e já vira a colher bem assim uma colher bem cheia de massa de chocolate e aqui por cima da massa escura a gente vai colocar duas colheres de sopa de massa branca só que só cheias, ó tá vendo? dá uma giradinha e coloca aqui já vou pegar a segunda colher olha só só cheia, né dá uma viradinha e agora eu vou continuar tudo igual a mesma quantidade de massa escura, né e por cima duas colheres da massa branca a gente vai fazendo isso até terminar toda a massa escura e toda a massa branca agora é só a gente continuar eu já fiz mais um pouco, né e tá vendo que o desenho tá vendo pra esse lado então agora a gente vai trabalhar com a assadeira um pouquinho inclinada assim, olha pra que esse desenho vá pro meio agora eu vou continuar com ela nessa inclinação agora eu já tô na última quantidade da massa escura e vou colocar também o restinho da massa branca que sobrou agora é só levar pra assar essa assadeira que eu coloquei o bolo zebrinho ela tem 20 cm por 5 de altura mas você também pode usar uma assadeira até mais alta do que essa que eu usei e eu também untei com manteiga e com farinha de trigo mas você pode untar com margarina ou então com óleo e farinha de trigo e eu já coloquei aqui no meu forno pré-aquecido a 170 graus e o meu forno aqui é elétrico e eu liguei ele em cima e embaixo e eu coloquei o bolo pra assar bem na grade mais embaixo e como esse bolo quando assa ele vai ficar bem altinho, né ele vai ficar no forno por em média 1 hora ou até a gente colocar o palitinho no meio e ele sair bem limpinho e aí no seu forno convencional você vai colocar no máximo a 180 graus o bolo já saiu do forno, ficou bem assado e olha só, eu coloquei ali no forno um palitinho aqui no meio ele tem que sair assim, ó, bem limpinho agora eu vou esperar esfriar só um pouquinho e já já desenforma o bolo já esfriou um pouco e agora é só desenformar olha que beleza e aí eu já vou colocar num prato agora é só a gente cortar e ver essa maravilha por dentro agora eu já vou cortar pra você ver olha gente a textura desse bolo que maravilha, né sentiu? pra tomar com um cafezinho, um chazinho, né quer ver por dentro? olha que beleza que lindão além das receitas que eu tenho aqui no canal eu não sei se você sabe mas eu também tenho uma escola online e ali gente, eu vendo um plano anual onde você pode assistir muitas aulas ao mesmo tempo e quantas vezes você quiser ali eu tenho aulas de brigadeiro gourmet macarrons, bolos da vovó panetones bem casados trufas, bolos, tortas, docinhos olha, uma variedade imensa e aí se você tiver interessado é só você fazer a compra pelo meu site é isamaramanciocursosonline.com.br e ainda você pode escolher você pode pagar ou pelo cartão ou pelo boleto agora a gente é a melhor hora, né? começa a belezura já vou pegar um pedaço olha que beleza de bolo tá muito bom aceita um pedaço? delícia, né? o bolo ainda tá morninho, né? eu vou te mostrar a textura como que tá olha gente, que beleza de bolo delícia, né? e olha gente, ele morninho olha a textura que ele tem que beleza viu que legal? você viu que super interessante que ficou esse bolo? gente, e ele é interessante porque além de muito gostoso ele ficou assim, né? uma obra de arte parece até mágica, né? de tão lindo que ele é agora chega de falar e já vamos é comer nessa belezura gente ele é bom fica um cafezinho então muito bom você é especial merece beijinho delícia, gente você vai ter que fazer e só pra você entender melhor esse bolo além de saboroso sabe, olha ele não é doce, gente ele tem aquele doce levemente assim no fundo que é bem do jeito que todo mundo gosta tá me entendendo? e aquele bolo assim que lembra bolo de vó é bem esse daqui faz porque esse bolo é muito bom e agora né que você sabe que esse bolo é bom que tal você já ir pra cozinha e já fazer essa maravilha né? porque além dele agradar no sabor gente ele é lindo né? pra gente ver e as pessoas nem vão acreditar quando você mostrar de tão simples que foi pra fazer mas olha chega de falatório né? e já vai fazer essa belezura porque olha gente bolo zebra é tudo de bom faz aí e aí e aí e aí Obrigado.